Se você já tem um canal ou está começando agora a criar vídeos para o YouTube, eu vou te falar a maneira correta de gravar os seus vídeos de conteúdo para o YouTube. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e eu trago aqui no canal diversas dicas para você criar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Eu falo de iluminação, de áudio, de equipamentos, não importa se é câmeras profissionais ou até vídeos gravados com o celular. Então já vai deixando aquele like, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Hoje em dia a criação de vídeo de conteúdo está muito em alta, né? Tanto para o YouTube, para o Instagram, qualquer rede social, o vídeo é a ferramenta com maior potencial de todas as redes. Então eu vou te falar hoje sobre o YouTube, tá? Como que você pode criar um canal, né? Você que está começando ou ainda quer começar a criar vídeos para o YouTube, eu vou te falar o que o seu vídeo precisa ter, né? Como que você pode estruturar os vídeos, as gravações dos seus vídeos para já começar com um canal de mais qualidade. Então é isso, vamos para o primeiro ponto. Para criar um vídeo de conteúdo, um vídeo bem feito, você precisa primeiramente ter retenção. O YouTube preza muito pela retenção do público, né? Aquele público que está assistindo o seu canal, né? Assistindo os seus vídeos, ele precisa se manter dentro da plataforma. Então quanto mais você conseguir reter o público no seu vídeo, melhor para o seu canal, tá? O YouTube vai gostar muito mais do seu canal se você conseguir reter o público, tá? E o que é retenção, né? É desde você fazer um título, né? Uma thumbnail ali de acordo com o seu conteúdo, né? Uma coisa que chame atenção, mas que não seja mentira, né? Que a pessoa não entra e fique frustrada. Então no começo do vídeo você já pode falar sobre o que é o conteúdo, né? Para realmente a pessoa que está assistindo ter certeza que o conteúdo vai falar sobre aquele título, né? Que foi o que trouxe ela até o seu canal, até o seu vídeo. Então essa é uma forma de reter o público, tá? Você contar a verdade, você contar realmente o que vai ter, o que ela vai encontrar no seu conteúdo sem ela ficar frustrada quando abrir o vídeo e não ser nada daquilo que ela estava procurando. Segundo ponto é o engajamento, tá? O YouTube também preza bastante pelo engajamento, né? Do criador de conteúdo com a sua audiência, né? Com o público que te assiste. E o que é o engajamento? É as pessoas comentarem, é compartilhar, tá envolvida junto com o seu canal, com o seu conteúdo. E maneiras de fazer isso, né? Não tem uma receita de bolo, mas é você ser autêntico, tá? Uma dica que eu dou é realmente ser autêntico no seu conteúdo, né? Porque conteúdo pode ser do seu nicho, do seu mercado. Tem diversos que falam da mesma coisa no YouTube, né? Então o que vai fazer você ter um engajamento com aquele público, né? Conquistar uma audiência é você ser autêntico, né? Ser você mesmo, apresente a visão daquele produto, daquele mercado, daquele nicho com a sua visão, tá? Não fique copiando muito as outras pessoas, né? Mesmo referências, né? Não fique copiando elas. Use como inspiração, mas não como cópia. Porque assim você vai conquistar as pessoas que te assistem, né? Pela sua personalidade, né? Então coloque as cores da sua personalidade na decoração do seu canal. Fale da maneira que seja mais natural pra você. Não fique tão robótico. Não fique tentando imitar realmente outras pessoas, né? Outros criadores de conteúdo que são maiores que você no seu nicho. Faça da sua maneira com autenticidade. O engajamento aumenta demais quando você faz isso. Outro ponto super importante, se você quiser realmente crescer no YouTube, é a consistência, tá? Essa palavra, olha, é o maior segredo do YouTube, é ter consistência, tá? Se você tiver consistência, o que eu falo quando é consistência? É você criar conteúdo de uma maneira que sempre vai ter conteúdos, entendeu? Você não é postar um vídeo hoje e daqui três meses posta outro, daqui dois meses posta outro, aí daqui seis meses, cara, nunca vai crescer dessa maneira, tá? Consistência também não é postar todos os dias, tá? Mas é ter ali uma regularidade de postagem, né? De conteúdos, tá? Como se fosse realmente um trabalho, tá? Um programa, alguma coisa que tenha realmente uma regularidade, tá? Ok? Consistência é um dos maiores segredos pra crescer no YouTube. Então tenha regularidade com o seu conteúdo, tá? Pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tá? Um dia sim, um dia não, não importa. Mas que você comece e não pare mais. Porque o YouTube, quando você tem consistência, só tem um caminho. Pra cima, tá ok? Uma hora ou outra, tá? Pode ser rápido, pode ser devagar. Mas você vai conseguir alcançar, né? Monetização do YouTube, vai crescer, tá? Tendo somente consistência, você vai conseguir. Outro ponto da linkado com a consistência seria a frequência, tá? Obviamente, quanto mais você postar, mais chances você tem de crescer, tá? Mais chances você tem de ser encontrado na plataforma, né? Por quantidades de conteúdo que você vai ter postado. Mas a frequência também depende da sua realidade. Às vezes você não consegue, não tem condições de produzir vídeos todos os dias pra ser postado, tá? Então, ajuste a frequência com a sua realidade. Como que você consegue produzir conteúdo de uma forma consistente, tá? Sempre, tá? Que você não faça, de repente, ah, vou fazer um monte de conteúdo pra postar todos os dias. Aí dá uma semana, você se atrapalhou, ficou sem tempo, né? Coisas fora do trabalho, começou a desandar e aí você vai ter que parar. Então, não faça dessa maneira. Faça de uma maneira, né? De uma frequência que encaixe na sua rotina, na sua realidade, tá? Não importa se você vai fazer dois vídeos por semana, três, tá? Mas busque ali um equilíbrio de frequência e consistência, tá ok? Frequência, então, outro ponto muito importante pra você crescer no YouTube. Só um exemplo, eu aqui no canal, tá? Eu tenho uma produtora de vídeo fora, então eu tenho bastante trabalhos que me tomam muito tempo e não deixo eu criar conteúdos como eu gostaria de trazer, né? Bastante conteúdo aqui pra vocês no canal. Mas teve uma época que eu tava mais tranquilo e eu conseguia fazer bastante conteúdo. Tava postando uma média de um vídeo dia sim, dia não, tá? Quase todos os dias e justamente nessa época foi onde eu mais cresci aqui no canal, tá? Em visualizações e inscritos. Então, pra vocês terem uma noção de como a frequência é muito importante. Hoje eu gostaria de postar mais, mas a minha realidade me permite ali de dois vídeos, três vídeos por semana, no máximo é o que eu consigo fazer. Mas em breve espero que eu consiga trazer muito mais conteúdos pra vocês aqui. E por último, não menos importante, outro ponto que vai te ajudar a crescer no YouTube, né? A ter sucesso no YouTube é fazer conteúdos que a sua audiência quer, tá? Que o seu público vai querer assistir. E por último, não menos importante, outro ponto que vai te ajudar a crescer, né? Ter mais sucesso no YouTube é fazer conteúdos que a sua audiência quer ver, tá? E o que significa isso? Não é você fazer vídeos que te agradem, tá? Vídeos que você quer realmente fazer. É fazer vídeos que a sua audiência tá procurando, né? Vou dar o meu exemplo, tá? Imagine que eu fale só sobre iluminação. Eu gosto muito de iluminação, então eu vou falar só sobre iluminação. Tipos de luz, posicionamento de luz, como fazer tal luz, isso, 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 aquilo. Se eu fizer somente isso, não vou atingir todo mundo que eu quero atingir, porque as pessoas que criam conteúdo, que fazem vídeos, também querem saber sobre equipamentos, sobre câmera, sobre celular que faz vídeo, sobre áudio, sobre edição, sobre aplicativos de edição. Então, é muito mais amplo. Eu preciso fazer esses tipos de conteúdos, né? Pra atingir, então, tudo que o meu público quer assistir, tá? Tudo que ele quer, tudo que ele tá procurando, né? De conhecimento, porque se eu fazer somente sobre luz, eu só vou atingir aquele ponto específico, né? De alguém que tá com uma dúvida sobre iluminação. Mas todas as outras dúvidas dela, eu não vou conseguir resolver. Então, o meu alcance, né? A minha visualização, o meu crescimento vai ser mais limitado, né? Porque eu vou atingir somente quem tá procurando sobre luz. Então, se eu fizer, se eu abranger e ouvir o meu público, né? Por exemplo, nos comentários aqui do YouTube, lá no Instagram. Aproveitando, se você não me segue no Instagram, eu abro caixinha de perguntas pra responder dúvidas, né? Dou consultoria gratuita todos os dias lá. Então, me segue, arroba Bruno Kotaka com dois As. Então, me segue lá, faça a sua pergunta. A gente interage bastante lá, todos os dias. Então, eu pego esses comentários. Tem comentários sobre, ah, tal celular é bom? Qual celular é melhor? Que microfone eu posso comprar? Qual microfone que é mais barato? Qual tipo de câmera? Qual não sei o quê? Computador pra editar? Programa pra editar? Então, tem muita pergunta. Então, eu procuro fazer os meus vídeos em cima das perguntas que as pessoas, né? Quem me segue já me fazem, né? Porque são dúvidas do meu público. Então, é esse tipo de vídeo que você precisa fazer. Vídeos que atendam a necessidade da sua audiência e não do seu gosto pessoal. Tá ok? E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado aí você que tá começando a criar vídeos no YouTube, né? Ou você que quer, né? Tá do zero ali e quer começar a criar um canal. Essas são questões, né? São detalhes de muita importância, principalmente pra quem tá começando, tá? Uma maneira de você conseguir crescer mais rápido aqui dentro da plataforma é fazendo dessa maneira. Então, espero que tenha gostado. Se gostou, dá aquele like. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.